Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas Machucadas Nos meus sonhos Te procuro Chora minha alma Lágrimas Que invadem Meu coração Lágrimas Palavras da alma Lágrimas A pura linguagem Do amor Choram as rosas Porque não quer Estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras Coisas Eu choro por ti Falta seu cheiro Que eu sentia Quando você Me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas Lágrimas Que invadem Meu coração Lágrimas Palavras da alma Lágrimas A pura língua A pura linguagem A pura linguagem Do amor Choram as rosas Porque não quer Porque não quer Porque não quer Estar aqui Sem teu perfume Porque já sei Porque já sei Que te perdi E entre outras Coisas Eu choro por ti 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 Obrigado.